Olá pessoal do nosso canal, estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo, surgiram algumas dúvidas a respeito dessa máquina, da troca do disco para ser mais preciso, nós fizemos um vídeo dela há um tempinho atrás e a gente tinha como meta gravar a troca do disco, mas o vídeo ia se alongando demais e a gente decidiu fazer um novo vídeo mostrando a troca do disco dessa máquina aqui, então a gente vai fazer uma, trocar uma ideia aí, mostrar aqui a troca do disco na verdade eu não vou trocar o disco, eu vou só sacar e recolocar ele novamente, porque o disco novo que ainda não adquiriu um novo disco só nessa máquina aqui para madeira maciça, estou utilizando esse disco que veio então, mas como surgiu várias dúvidas aí e comentários, alguns comentários aí sobre a troca do disco, a gente vai gravar, antecipar o disco chegar e vai fazer a gravação com esse disco aqui mesmo, certo pessoal? É uma troca, eu achei até um pouquinho complicado, mas está tranquilo de fazer, se faz com uma chave A e uma chave Philips que acompanha a máquina, fica aqui do lado direito colocado aqui atrás, está aqui a chavinha, uma Allen L Philips, é o que a gente precisa para fazer a troca aqui vou dar uma viradinha nela aqui para ela aparecer melhor na câmera, lembrando nunca se esqueça de desligar da tomada para manusear o disco aqui pessoal, para evitar esse acidente apesar da máquina ter uma trava de gatilho, mas pode acontecer um acidente, certo pessoal? Vou virar um pouco nessa posição nessa posição aqui, creio que vai estar bacana, certo pessoal? Então, desligado da tomada vamos lá a gente para ter acesso ao parafuso que prende o disco a gente tem que soltar esses parafusos aqui e remover essa proteção aqui essa proteção aqui tem que sair eu acho que é um ponto que a Stanley deveria ter dado um pouquinho de atenção bolar de uma forma de conseguir sem ter que tirar isso daqui, mas não tem como então a gente vai estar fazendo aqui, certo pessoal? primeiro tem que afluxar esse parafuso aqui na verdade esse aqui tem que retirar ele vou afluxar ele aqui e aqui tem um segundo parafuso que é até interessante que ele tem uma trava do lado de dentro que não que não permite que ele se solte totalmente tem uma garra aqui atrás, não sei se a câmera vai pegar vou apontar a chave lá no local ele tem uma trava, tá vendo? não deixa o parafuso cair, achei bem interessante esse recurso aí então vamos estar afrouxando ele aqui afrouxamos até o limite devido a trava ele não sai, viu pessoal? já esse outro aqui ele sai totalmente a gente retira ele e aí a gente solta essa proteção aqui a gente retira ela para trás a primeira vez que eu fui fazer, achei até um pouco mais complicado agora como diz, parece que ficou mais tranquilo de fazer vou dar um giro na marcha está mostrando para vocês a trava que trava o disco na hora de trochar o parafuso então aqui tem um pino se você soltar o pino gira livre você aperta o pino e gira o disco ele trava, certo pessoal? então vamos lá, vou voltar para a posição que estava aí então aqui já travei ainda não sei se é rosca direita ou esquerda, viu pessoal? vamos olhar aqui agora parece que é normal não é rosca esquerda vou antes de estar fazendo vou pressionar aí vou travar a máquina aqui para ela não ficar fugindo da posição então aqui já travado nessa posição vai ficar melhor, tá? parafusado já fechou volta ele ao normal aqui tá aí pessoal um disco já vem de fábrica com uma bucha de redução vou até medindo o diâmetro desse furo aí então muito simples de início primeira vez que eu fui mexer eu achei um pouco complicado mas agora ficou até tranquilo meio chatinho tirar a proteção lá então tá aí pessoal tá fora vou apanhar o paquinho e a gente vai ver as medidas do furo aqui tem algumas pessoas também com dúvida qual é a medida do diâmetro desse eixo aqui que vem certo? pessoal só corrigindo corrigindo eu falei besteira parafuso rosca esquerda eu disse que não era rosca esquerda mas na verdade eu queria dizer que era rosca esquerda certo? então só corrigindo parafuso é rosca esquerda então voltando aqui pessoal o eixo da máquina o eixo da máquina 16mm certo? o disco que vem na máquina que é o original da máquina não sei nem qual a marca desse disco é um disco para MDF são 80 dentes porém eu estou utilizando ele na madeira maciça está cortando bem até um disco que eu não pretendo continuar usando ele na máquina vai ser só daqui a pouco vou trocar o disco vou utilizar um outro disco de marca melhor e tal esse disco a furação dele 25mm então de fábrica a máquina já traz uma bucha de redução de 25mm para 16mm isso aí já veio de fábrica tá pessoal acompanha a máquina essa bucha de redução certo? eu tenho outros discos aqui de 32mm de furo então ele não serve na máquina minha intenção era até utilizar eu tenho um disco novo aqui mas não deu certo tem que adquirir um disco ou fazer uma bucha de redução não decidi ainda o que vou fazer então portanto de fábrica ela já tem a bucha de redução colocada aqui no eixo e aqui a gente instala o disco fica perfeitinho aqui tem a uma ruela travante que trava no eixo da máquina ela não gira solto e o parafuso com rosto à esquerda então portanto ela aperta ao contrário como se a gente estivesse afrouxando uma porta aí o disco ajustado a gente vem aqui novamente faz o travamento do disco daquela forma que a gente já mostrou antes pode até soltar que ele fica travado e a gente aperta não precisa exagerar muito no aperto porque só da partida da máquina esse disco vai se apertando aí depois fica praticamente impossível tirar já havia acontecido isso antes então tá aí vamos reinstalar a proteção ela tem uma molinha aqui que é meio chatinha tudo que você vai fazer a molinha ela atrapalha um pouco a gente coloca a gente coloca um leve aperto nele um leve aperto nele a gente puxa a proteção pro lugar de novo ela tem uma travinha aqui logo que a gente começar a fazer o aperto no parafuso ela já vai segurar no lugar para a gente conferir se está tudo ok tem uma trava aqui tem uma trava aqui que vai vai prender ela aqui mesmo antes de a gente apertar de tudo é meio eu disse que era meio chatinha por isso que a gente sozinho para fazer isso daqui é meio complicado então aí ó ela já para no lugar devido a trava aqui a gente confere se está funcionando certinha a proteção tá tudo ok a gente vai fazer o aperto aqui ainda tá um pouco um pouquinho fora do lugar prontinho proteção instalada máquina destravada pronto simples assim de trocar fazer a troca do disco certo pessoal uma coisinha simplesinha mas que alguém tinha dúvida aí e aí está feito a maquininha está pronta quem puder deixar o like aí para a gente se puder se inscrever no canal a gente vai estar sempre postando esses vídeos aí e está tirando as dúvidas que forem surgindo do pessoal ok maquininha depois de uns 3 meses de uso está atendendo super bem ainda está com o disco original está cortando madeira maciça o MDF ainda está com o disco bastante bem afiado ainda certo pessoal até o próximo vídeo forte abraço